E aí gente, boa noite. Eu vim trazer pra vocês, gente, uma receitinha aqui, pra linha de expressão, pra mancha, pro seu rosto ficar lindo, maravilhoso. A rosa branca, gente, olha que coisa mais linda, gente, a rosa branca. Olha aqui, gente, a rosa branca, gente. Sabe o que vocês fazem, gente? É pra ficar linda. A gente tem que ficar linda, né, gente? Olha aqui. Uma rosa branca. Uma rosa branca, gente. Eu pego aqui na vizinha. Eu tenho que dar essa receitinha. Eu acho que eu já dei ela uma vez, mas eu não lembro. Mas se eu dei, às vezes me desculpa. Ai, muito gostoso. Eu adoro essa receita, gente. Gente, ela é ótima. Vaselina. Uma colher de vaselina. Uma colher de vaselina, tá, gente? Colherzinha de prática, ó. De prática. Vaselina. Tá? Aí eu comprei as pequenininhas mesmo, gente. Comprei ela, mas dura. Mais dura. Ela vai tampar. Vou ter que tampar. Uma colher de vaselina. Meu queridinho, gente. Olha, gente. Tá bom. Meu queridinho, óleo de coco. Uma colher bem cheinha de óleo de coco. Gente, faz essa receita. Depois vocês encontram. Acho que é por isso que eu tô dando ela de novo, gente. Não acho que eu já dei ela. Eu não lembro. Gente, pra linha de expressão, pra mancha, meu Deus. Ai, essa pele vai ficar maravilhosa, gente. Gente, esse... Eu uso esse aqui, gente. Óleo de bebê. Esse óleo de bebê aqui, tá? Eu uso ele. Vocês podem usar o outro óleo lá, da Johnson, o outro, tá? Esse óleo é bom, gente. Não dá nada por ele, mas esse óleo é bom. Esse óleo ali é bom. E dura, viu, gente? E dura. Olha aqui, gente. Ó, uma colher dele. Uma colher desse óleo ali. A pomada vaginal. A estética da vagina não, né, filha? Gente, eu acabo com a pomada vaginal, gente. Eu acabo com a pomada vaginal. É impressionante. É uma colher de pomada vaginal. Eu acabo, gente. Olha isso aqui. Não tem nem uma semana que eu comprei. Gente, vocês não têm noção. O que é isso aqui, não? Listatina, gente. É muito boa. Baratinho. Dois reais. Dois reais. Agora quando eu for comprar, eu vou comprar duas, não é? Eu vou fazer isso. Gente, olha isso aqui. TESMESH. TESMESH. Né? Aí vem o segredinho. Acabou também. Tá acabando. Óleo de rosa mosqueta, gente. Óleo de rosa mosqueta, gente. Vocês não têm noção. O que é isso aqui? Tá acabando, gente. Aqui, gente. Tá acabando. Tudo acaba, né, gente? É nóis. Isso aqui que não vai acabar. Ai, ai, gente. Gente, tá quente demais. Tá um calor, gente. Nossa. Eu ponho meu cabelo pra cá, gente. Eu pareço. Aí, gente. Coloca dez, vinte gotas. Tanto que vocês quiserem, gente. Que esse óleo... Tudo bem, né? Que vai acabar. Mas tem que pôr, gente. Põe aí. Tá? Dez gotas, vinte. Faz isso aqui, gente. Faz isso. E deixa o outro dia. Tá bom? Vocês não vão, gente. Vocês vão tampar. Vocês vão tampar isso aqui. No outro dia, gente. É que vocês vão... No outro dia que vocês vão usar. Entendeu? No outro dia que vocês vão usar, gente. Vocês vão coar ela. Se quiser coar. Se não quiser, tira a frôzinha, não. Que vai ficar murchinha. Aí, no outro dia que vocês vão usar ela, gente. Sabe? Não sei. Tá difícil, né, gente? No outro dia, gente. Que vocês vão... Pois é. Eu passo assim, sabe, gente? Porque é assim que eu aprendi. Deixa aqui. Uma colher de coco. Uma colher daquele óleo. Se vocês quiserem pôr duas, vocês põem. Porque aí vocês vão querer fazer na vasilha maior, né? Vocês põem num potinho. Vocês arrumam um potinho assim, gente, ó. De igual a vasilina. Põem. Aí vocês fazem mais coisas. Vocês fazem o que vocês quiserem. Com duas rosas, com três. Faz assim. Que aí dura. Pode ir passando, gente. Depois do banho, vocês fazem isso. Coloca isso pra vocês verem. O que que é o rosto? Ai, ai. Então tá bom, gente. Fique com Deus. Vê seu like, escreva. Tchau. E aí, gente. Bom dia. Eu voltei, gente. Eu voltei pra mostrar pra vocês, gente. Olha pra vocês verem, gente, a rosa. Como é que ficou murcha, gente. Olha isso aqui. Olha. Como é que ficou murcha, gente, essa rosa. Olha como é que murchou, tá? Olha bem isso aqui, tá, gente? Olha isso aqui. Eu vou colocar aqui, gente. Pra vocês verem, tá? Depois eu vou arrumar um vidrinho pra me colocar, porque... Olha que precisa. Eu gosto disso aqui, que tem a medidinha, ó. Fazer, gente, que é medida. Gente, faz isso aqui. Pra linha de expressão. Pra mancha. É ótima, gente. É muito boa. Faz isso. Mas ela tem que dormir. No outro dia. Olha. Faz isso, gente. Olha. Aí eu vou arrumar. Olha o tanto que deu. Eu achei que nem ia dar estudo, gente. Olha o tanto que deu. Gente, isso é bom demais. Vai pra vocês verem. Essa aqui, gente. É pra passar só a noite, se vocês quiserem. Se vocês quiserem passar de dia também. Aí vocês passam filtro. Depois vocês passam filtro solar ali por cima. Mas eu indico também a noite, gente. Porque, né? Vai dormir. Cheirinho de rosa. Gente, olha isso aqui. Vai pra vocês verem. Eu indico a noite, viu, gente. Mas se vocês quiserem passar de dia. Igual eu passei agora, né. Aí lá vai. Eu pego a filtro solar com esse cílio. Aqui. Faz isso aqui, ó. Eu passo bem pouquinho, gente. Porque eu vou sair. Tem branco no rosto. Tá? Aí, gente. Sempre tem que passar um negócio que não tem jeito. Vai pra vocês verem, gente. Olha. Olha aqui. Aí, gente. O óleo de rosa. Com óleo de rosa, mosqueta. E o resto de coisa que vocês viram aí, gente. Tá coadinho aqui, tá? Coei. Na peneira. Vai ser na peneira, ó. Aí, ó. Tá? Passei aqui na peneira. Sobrou mais? Só pôr aqui. Tá? Faz isso, gente. Uma receitinha fácil. Né? Vai na vizinha. Da ofigena. Na vizinha. Empresta na rosinha da senhora aí. Da ofigena. Já tem um pezão. Pega, Madá. Pega. Você fala, Madá. Pega, Madá. Arrosa aí. Aí eu pego. Você vai fazer receita? Madá. Falei, é. Fazer uma receitinha. Com a mancha. Ah, eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero que eu vou querer também. Que eu vou fazer. Só pode fazer à vontade. Feio de rosa. Pode fazer muita mesmo. Tem muita rosa. Ai, meu Deus. Mas é, gente. Olha aqui. Né, gente? Eu uso, gente. Esse filtro solar aqui. Eu uso ele. Tá? E não é baratinho, não. O filtro solar tem que usar. Não tem jeito. Tem que usar. Tem que usar o filtro solar. Né? Bastante. Aí, gente. Vamos agotar. Vai pra ver. Meu Deus. Aí, é. É isso, gente. Eu passei pra vocês. Receitinha aqui. Faz essa receitinha, gente. Eu acho que eu já fiz. Eu não lembro. Você acredita que eu não lembro? Que delícia. Esse é um bumbum de bebê. O bumbum da Aninha. Ô, Aninha. Ela vai fazer dois anos, gente. Eu acho. Acho que ela já tem dois. Porque ela tá na creche. Eu acho, né? Ai, ai. Pois é, gente. Dá a saídinha aí. Bora dar uma saídinha. Ai, ai. Ai, gente. Que calor. Tchau, gente. Fica com Deus. Deixa seu like. Se inscreva. Ajuda na divulgação do vídeo. Ajude, por favor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha que legal. Ajuda medindo. Tem um número aí. Olha, se eu ver. Aqui. Tem um número aí. Eu não enxergo. É impressionante. Como é que não enxerga desse jeito? Tô ceguinha, gente. Ai, que feiosa. De óculos. Ai, cadê? Quantas? Quantas? Tô ceguinha. Nosso Deus. Nem com óculos. Parece. Trezentos grãos. O que é isso? Trezentos grãos. Trezentos. Sei lá. Acho que é isso mesmo. Isso aí mesmo. Tá enxergando? Ai, gente. Pois é. Tá bom, né, gente? É receitinha natural. Eu nunca vou passar pra vocês uma coisa aqui que eu não vou usar. Uso perto de vocês tudo. Eu só não usei o negócio, né, de passar na barriga. Porque se vocês irem, vocês caem duro pra trás. Não usei. A cinta também não deu pra pôr. Não calou. Vou pôr a cinta assim. Quando eu tiver com ela um dia, eu vou mostrar pra vocês. Só se eu já tiver com ela. Eu não vou colocar ela perto da cena. Eu nem sei se vai fazer isso, não. Meu Deus. Imagina. Ai, gente. Então tá. Tchau. Fica com Deus, gente. Ai, vamos brincar, né, gente? Vamos ver. Deixa o like aí, gente. Já pediu, né? Deixa o like. Escreva. Me ajuda na divulgação do vídeo. Se você gostou. Se não gostou também. Pode falar. Pode dizer. Eu sei que vocês vão gostar. E eu gosto. O mundo gosta. Tchau, gente.